Eu sei lá, time azul Caizinha arredondo Hum? Caizinha ali arredondo Tá tendo um jogo de homens lá do outro lado Aqui é engraçado, né? Que é uma porrada do caramba É o rugby É o rugby Olha como elas fazem pra pegar o lateral Uma sobe na cacuna da outra Elas chutam pra fora Quanto mais perto do time da outra é melhor A outra tem que trazer pra cá E o campo todo quadriculado Todo marcado Todo jogo tá pro lado de lá Como é que vai ter alguma coisa na defesa? Olha pra aí, uma hora fazendo pegar o lateral Tá um lado do outro lado agora É a única coisa, não Porrada Foi falta Eu não sei o que é que é falta Porque tudo é porrada Pra tomar a bola Vale pé no bucho, mão na cara Pô, tava melhor Quando eu não tava filmando Agora o povo só quer chutar a bola pra fora O Dilma tá porrada, viu Vamos lá Vamos lá Obrigado. Obrigado. Obrigado.